Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranha Ela é piranha? Tudo piranha, tudo piranha Eu fico doido, eu me amarro no jeito meio dessa menina Eu fico doido, eu me amarro no jeito meio dessa menina Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranha Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranha Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranha Ela é piranha? Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranhinha Ela é piranha? Claro, claro que é Tudo piranha, tudo piranha Eu fico doido, eu me amarro do jeito mesmo Dessa menina Eu fico doido, eu me amarro do jeito mesmo Dessa menina Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranhinha Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranhinha Mas que coisa linda, que coisa linda A mãe é piranha, a filha é piranhinha Ela é piranha? Tchau, tchau.